Hoje eu acordei e decidi cuidar de mim Lavei a minha alma, joguei fora as coisas ruins Troquei o meu perfume pelo cheiro da tua mão E resolvi ouvir o coração Troquei as velhas mágoas pelas novas emoções E as palavras tristes pelas mais belas canções Pegue o seu sorriso e com ele sente aqui Vou te mostrar que é fácil ser feliz Abrace o travesseiro se sozinho você está Imagine a pessoa que você quer abraçar Nada é impossível, não existe solidão Se você tem Deus no coração Não queira o mal, seja do bem Se for assim, coisas boas vêm Não queira o mal, divulgue o amor Não seja espinho, seja flor Feliz Natal a todos! Deus abençoe a cada um!